E para a nossa retrospectiva de 2018, vamos começar com a perda de cabeça com a quantidade de câmeras que colocamos nos smartphones. 2018 também foi o ano dos notch dos smartphones e a tentativa de acabar com ele. Finalmente consolidamos no Brasil sistemas digitais de pagamento. 2018 também é o ano onde tudo vazou. Mas infelizmente, várias expectativas que nós tínhamos não se realizaram. Infelizmente também tivemos muitos lutos para o Universo Geek. Começa agora o update, sua atualização semanal de tecnologia. Olá, Cavalaria! Seja bem-vindo à retrospectiva da Rede Geek no update 2018. Exatamente, professor Mauri. Nós perdemos a cabeça, vamos fazer uma retrospectiva completa de 2018 com todos os principais acontecimentos de tecnologia. Coisa linda de Deus. Com as principais notícias bizarras desse ano. Vamos falar de tudo nesse update. Se você não assistiu nenhum update esse ano, tudo bem, assiste esse que está na foto. Vai ser o resumão. Exatamente, fazendo um resumão de 2018 para você que ficou em coma em 2018. Agora, antes de qualquer coisa, um detalhe extremamente importante. Porque nós estamos aqui na nossa programação de verão. Estamos de férias! Nesse exato instante, eu não estou em casa. Provavelmente tomando uma cerveja. E para comemorar esse recesso que nós estamos fazendo, vamos dar 50 reais no Google Play nesse episódio e no próximo também. Então, fique ligado porque em qualquer momento desse vídeo vai aparecer aqui embaixo um código do Google Play que vale 50 reais. O primeiro que pegar leva. Já está no vídeo. Essa real... A pessoa mais rápida leva. Leva 50 reais no Google Play. Depois deixa um comentário aqui que você ganhou. Choro e bola. É mel na chupeta. Eu gosto dessas expressões. Mas vamos para as notícias. Vamos falar de notícias. Maurício, a gente tem muita coisa. É um ano inteiro. Muita coisa para falar. De verdade, eu acho que é legal a gente começar a falar de smartphone. Sim. E eu queria começar falando da quantidade de câmeras em smartphone. Porque assim, como a parada do smartphone foi... A gente está em um caminho de desenvolvimento, mas a gente chegou em um certo teto. E agora está em uma nova fase de experimentações. E chegamos ao limite, Maurício. Começamos com... Primeiro, né? Nós temos três câmeras no aparelho. Isso aí. A Huawei começou o negócio pegando pesado, lançando o smartphone com três câmeras. Com três câmeras traseiras. É isso aí. O Huawei P20, P20 Pro, ele veio aí com três câmeras e quebrou o mercado. Todo mundo ficou... Meu Deus. Todo mundo fazendo duas câmeras. E eles vêm com três câmeras. Uma de 40 megapixels. Outra só preta e branca. Outra para fazer efeito de esforço. Mano, o bagulho foi louco. Quebrou geral. Todo mundo ficou... Meu, por que eles estão fazendo isso? Depois, nós temos o Galaxy A7 com também uma câmera tripla. A Samsung entrou na onda e lançou o A7 com câmera tripla. Como é que você acha que a Samsung com esse aparelho de câmera tripla ia ficar satisfeita? Não. Porque logo em seguida, eles lançaram... Foi conjunto, né? Foi quase. Foi a diferença de um mês. Eles lançaram o Galaxy A9 com quatro câmeras traseiras. Sim, velho. Quatro câmeras traseiras. Você falou, meu, por que eles colocaram três? A Samsung foi lá e colocou quatro. E cada uma delas tem a sua função. Tem a câmera principal, que tem a maior resolução. A melhor abertura de lente. Tem a câmera só para zoom de duas vezes. Tem a câmera só para fazer o efeito desfoque na hora de tirar aquelas fotos e fazer o modo Bukatsu. E também você tem a grande angular com 120 graus. Fora essa cor bonita, viu? É, o Galaxy A9, esse degradêzinho. Não, no rosa também, olha aí. É, não. Todas as cores. O azul, o preto, o rosa. Todos estão com a cor... E elegantíssimo. Parabéns para a Samsung. Mas depois, galera, se você achou que o limite era quatro, a LG mostrou o negócio. Coloca na tela. Dezesseis câmeras. Dezesseis câmeras. Isso mesmo. A LG lançou uma patente, obviamente não é um smartphone. Não é um produto ainda. Não é um produto final. Eles lançaram aí uma patente para um smartphone ter dezesseis câmeras traseiras, senhoras e senhores. Mas como esse aparelho daria para você ter um efeito? Como você registraria mais ângulos diferentes, você poderia fazer, por exemplo, uma movimentação. Registrar a foto de alguém e pegar mais graus, né? Um grau do rosto da pessoa e girar, por exemplo. Você poderia ter, obviamente, não girar 100% para fazer o 360, mas você poderia dar uma giradinha no rosto e enviar, meu rosto ficou melhor assim ou melhor assim. Fazer esse movimento. E eles, inclusive, colocam isso na patente com ursinho de pelúcia. Mas é um tipo de coisa muito bacana como conceito. É isso aí. Mas, em contrapartida, também tivemos em 2018 a Xiaomi querendo acabar com todas as câmeras extras. Na verdade, você não precisa de nenhuma câmera. É esse o segredo. É isso aí. Na verdade, ele coloca uma inteligência artificial na câmera, que é para conseguir resolver todos os problemas de resolução, deixando o negócio lindo. É isso, pelo menos, que eles prometem, colocando uma inteligência artificial capaz de deixar a sua câmera de celular com uma qualidade de DSLR. Na verdade, ele teria duas câmeras, né? Tanto traseiras quanto frontais. Mas, com essas duas câmeras, eles já fariam todos os efeitos, essa qualidade fantástica. Eu acho que é um caminho mais inteligente. É isso aí. Ele faria uma foto, ao mesmo tempo, pegando vários tipos de exposição e aí fazendo uma fusão entre elas. Pegando o melhor resultado, a melhor sombra de um determinado ponto. A melhor visão, a melhor parte escura, a melhor parte clara de todas as fotos. Fazer a magia negra lá. Fazendo o Megazord dessas fotos. Exatamente. Aí você vai ter a foto perfeita. Não importa a sua luminosidade. E aí, Tato? Quero saber a sua opinião. Qual é a quantidade ideal de câmeras traseiras que o smartphone deve ter? Cara, de verdade, acho que duas, três ali, pra mim, quatro, não. Cinco, não. Eu pararia com dezesseis. Não. Uma boa câmera. Já é o suficiente. Já é o suficiente, entendeu? É o que o pessoal da Sony, aparentemente, está postando. Mas vamos ver. Vamos ver. Por exemplo, aqui a gente tem várias lentes diferentes. Não é uma dessas. Olha só a ideia. Você tem, tipo, um celular com uma câmera só. Mas o que muda são as lentes. Você vai girando pra baixo e pra cima. Mais mecanismo. É isso aí. É muito mais fácil trabalhar com software. Existem um monte de soluções bacanas. E eu acho que a gente vai ver o mercado de smartphones pra 2019 dar uma mexida legal. Inclusive, fica a recomendação aqui de assistir o update da semana que vem, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Rumores. Mas em 2019, eu acho que o fato que mais me... Não, 2019 não. 2018. Desculpa. Eu já tô... É porque eu já tô no futuro. Mas acho que 2018, a coisa que mais me pegou, mais me chamou a atenção, na realidade, dos smartphones, no mercado de smartphones, foi em relação ao notch. 2018 foi o ano do notch. Óbvio que a gente já tinha o Essential Phone, a gente já tinha isso com a Apple. Só que, quando a Asus lançou o Zenfone 5, foi o... Ah, olha só! Tipo, uma cópia do Zenfone, uma cópia do iPhone, e aí vai ter notch. E aí o Marcel falou, vai ter notch em todos os lugares. A gente começou a ver as marcas lançando notch, 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 notch. E aí, qual é o limite do notch? Não, vamos ver aí os aparelhos que vieram com notch em 2018. Vamos lá. Teve Essential Phone. Teve iPhone X. 10S. 10S Max. iPhone XR. Aí depois a gente teve OnePlus 6. LG G7 ThinQ. Huawei P20. P20 Pro. Huawei Honor 10. Oppo R15. Vivo X21 UD. Zenfone 5. Zenfone 5Z. Nokia X6. Motorola One. Motorola One Power. Xiaomi Mi A2 Lite. Samsung Galaxy A8S. É, deixa rolando as imagens. E eu quero saber da galera, deixa no comentário, quem copiou quem, né? Qual é o mais parecido, qual é o mais diferente. E qual a melhor solução, né? Qual é a melhor solução. Então, nós tivemos sim muitos notch. E aí é uma coisa que a gente vai continuar vendo. Principalmente porque nós temos uma marca que é proprietária aí, na área de desenvolvimento de telas, que é a Samsung. Pois é. A Samsung é uma das grandes fornecedoras de tela para o mercado de smartphones. E na sua última conferência, eles anunciaram vários tipos de recortes também de tela. E aí, nós vamos não só ter esse dentinho na parte de cima, nós vamos também ter recortes diferenciados. Como, por exemplo, o notch circular. Olha só que beleza. É isso aí, esse notch circular, que é o notch bolinha, né? Que é só para mostrar a câmera como nós tivemos aí no Huawei Nova 4, Galaxy A8S. Também teve no Huawei Honor View 20. Olha só que beleza essa tela. Eu não sei se eu gosto desse notch cortadinho. Quero ver. Eu gosto. Quero ver, eu quero ver. Eu quero mais tela. Essa é a verdade. E eu acho que é isso mesmo. O mercado quer mais tela. O notch vai durar enquanto não conseguimos. Tecnologista precisa ir para deixar só a tela na frente. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, em 2018, um mercado tentando combater o notch, trazendo novas soluções de onde colocar aí as suas câmeras frontais. E aí vieram os aparelhos com o seu Vivo Nex. Exatamente. Tem o Vivo Nex. Nós temos o Oppo Find X e também o Xiaomi Mi Mix 3. É isso aí. Alguns com o mecanismo que levanta só a camerazinha, outros que você desliza o aparelho. São várias opções. Tem o Honor Magic 2, o Duggy Mix 4. A ideia é que o mercado está tentando soluções para reduzir, para tirar o notch e deixar só a tela na frente. E o que mais me surpreendeu em 2018 foi a solução que deram para essa câmera, para essa câmera frontal, ela não existir mais, colocando uma tela secundária na parte traseira. E aí você tem a tela traseira utilizando para fazer selfies com a câmera traseira também. Exatamente. Nós temos o Nubia X e o Vivo Nex 2. Cara, muito da hora essa solução de colocar tela na parte de trás. E o que eu mais gostei é que essas marcas chinesas colocaram telas de qualidade. Sim, telas bacanas. É, rapaz. Acho que vale a gente pontuar também. As notícias bizarras. Não, não é bizarra. É quase bizarra. É quase bizarra, porque tivemos a galera que colocou notch, teve a galera que tentou não colocar notch, teve a galera que exagerou no notch. Exatamente. Nós temos o caso, por exemplo, do Sharp Acus, que é um aparelho com dois notch. É dual notch. Ele é um dual notch. Ele tem notch em cima, notch embaixo, que é o notch da digital embaixo. É isso aí. Por que, é a minha pergunta, por que não colocar o sensor digital atrás? E o notch superior. E sem contar também o bug do Pixel 3XL, né? Isso aí. Que começou a colocar notch onde não existia. Note, que é notch, coloca notch embaixo, coloca notch na lateral. Tem imagem com o lado. Olha isso. Triple notch. Triple notch. Triple notch. Isso é feature. Isso não é defeito. E na questão da tela também, eu só quero apontar uma notícia que a gente... Que é um pouco mais recente, mas é o possível processo que a Apple vai sofrer por conta das telas do iPhone XS, X... X Max Pro, XS. O XS. O XS. É o XS. É o XS. É a pressa. É a pressa de tomar champanhe e comer o perdido no novo. Olha, isso daí é complicado, porque a Apple está sendo processada, porque na teoria eles não estão entregando a quantidade de tela que eles prometem. Eles esqueceram de contar os quichos. As telas redondadas. Mano, pelo amor de Deus. Ah, é, pô. Mano, porque se for considerar o sistema de pixels deles, aí na verdade não conta, reduz um pouco. Estão vendendo produto... Mas isso já deu merda para a Apple antes, porque eles vendiam produto com 128GB, o pessoal ligava e falava, não, não é 128, tem aqui só assim. Então, pô... É assim... É difícil, é difícil. Olha essas telas aí. Quero saber de você que está acompanhando aqui, o que você achou dos notes em 2018. Deixa seu comentário aqui para a gente. Você achou de smartphones como um todo em 2018. É, que é importante. Falando ainda um pouco de smartphones, tem um outro fator que a gente sentiu a... ia pegar mal isso, mas a gente sentiu a penetração no mercado de um outro fator, irmão. Sim, que me deixou muito contente com essa penetração no mercado. Normalmente, o mercado brasileiro demora para assimilar certas tecnologias lá de fora. Mas aqui no Brasil até que o processo foi acelerado, porque os bancos abraçaram o conceito de sistema digital de pagamento. Exatamente, temos Google Play, Google Play não, Google Pay no Brasil, também Apple Pay no Brasil, Android Pay, né, que é o Google Pay e o Nubank também. E ainda com um cartãozinho por aproximação. Exatamente. Tivemos várias pulseirinhas também de aproximação. Cara, é um ano de pagamento por aproximação. A Samsung lançou vários aparelhos com o Samsung Pay. É. Esse acho que foi um ponto, assim, muito bacana de você poder sair de casa somente com o seu smartphone. É, e daí o que é legal é que a Samsung está colocando o Samsung Pay nos aparelhos já de entrada, né? Exatamente. Então, você consegue comprar aparelho da linha J com o Samsung Pay. Nossa, isso é bem legal, cara. Isso é muito, muito, muito legal. É tecnologia chegando, desbravando para todo mundo. Quero saber de você, se você já utiliza esse pagamento digital. Comenta aí qual é a sua experiência. Os lugares que você vai. O pessoal estranha quando você fala, vou pagar com o smartphone e só encosta lá. A pessoa fica desconfiada se pagou ou não. Comenta aí, quero saber também. Mauri, o que você mais estranhou nesse ano? A gente acompanha tecnologia. A gente tem muitas notícias que a gente fala aqui todas as semanas no update e que a gente discute nos nossos podcasts. Mas qual foi a coisa que mais se gerou incômodo relacionado às notícias que a gente acompanha esse ano? Cara, para mim, eu achei que nós tivemos um problema de segurança da informação muito grande em 2018. O que foi? Vazamento de senha? Vazamento de senha, vazamento de projeto industrial, vazamento de dados de pessoas. De nude. De nudes, velho. 2018 foi o ano dos vazamentos, senhoras e senhores. Vamos dar uma listada, pequena listada dos vazamentos. Cara, nós começamos aí falando de smartphones. Mano, o Pixel vazou seis meses antes de lançar. Todo mundo já sabia o que ia ser no lançamento do Google, né? Teve unboxing vazado do Pixel 3, cara. Foi um absurdo. Teve vazamento do OnePlus 6T também. Teve vazamento dos clássicos iPhones XS. E, mano, teve vazamento também da galera que colocava aplicativo de espionagem no celular dos namorados, maridos, esposas e namoradas. A galera tinha o aplicativo Couple Vault. O Couple Vault. E era um aplicativo que era utilizado para espionar, para saber se estavam traindo as pessoas. E, na verdade, ele pegava algumas informações e, sem querer, vazou aí nudes da pessoa. Sem contar vazamentos de segurança, vazamento de senha, de informações, situações delicadas. Teve o caso do Banco Inter, que foi extremamente delicado. E até agora, na minha opinião, não está resolvido. Não está claro. Eles pagaram uma multa aí para o Ministério Público para encerrar o processo. Pagaram uma multa aí de um milhão e meio para falar, ó, tá certo, erramos, tá aqui, tá, a multa morre aqui. Teve o pessoal da Natchews também, que teve dados sigilosos, né, sensíveis, vazados dos clientes. Teve o pessoal aí do Banco Inter, como o Tato comentou também, né, que, meu, vários dados de clientes vazados. O Banco Inter foi o que mais me chocou. Teve o Atlas, o pessoal da Atlas Quantum. Vazamento de Facebook, Maurício. É, mano, o negócio não está fácil, não. Até a Fiesp, mano, teve seus dados aí, dados pessoais expostos, velho. Mais de 180 milhões, cara. Não, é, assim, o negócio está complicado, seu Tato. Teve vazamento do Marriott. Do hotel, né, mano. Teve vazamento da Sky Brasil, que expôs 32 milhões de clientes. E muita gente está agora assistindo esse resumo falando, caramba, será que vazou alguma coisa minha? Porque perdeu, cara. Vazou tanta coisa esse ano. Meu, tem que ir acompanhar o update. Não, e é muito louco, porque, por exemplo, o caso... Tem que acompanhar o update para saber o que está vazando. Com certeza. Não, o pessoal do Marriott, né, o hotel, acham que os chineses, né, tiveram acesso a dados importantes dos clientes. Você fala assim, mas o que é importante saber quem se hospedou, onde se hospedou? Meu, o tipo de informação... Reuniões acontecem em hotéis, né? Quem frequenta aquele hotel, né? Em que momento, em que horário, esse tipo de coisa pode ser realmente muito complicada, pode revelar muito sobre algumas pessoas ou informações sigilosas, ter acesso de quem está sendo hospedado ou não em determinado hotel. Cara, é muito delicado. Teve muito vazamento esse ano. Segurança. 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 Vamos colocar duplos passos para conseguir fazer o lugar. Por favor. Use sistemas de segurança, use gerenciador de senhas. É. Não escreve no caderninho. Isso aí, não use sua mesma senha em todos os lugares, porque se vazar em um lugar, significa que a pessoa vai conseguir acessar todos. Então tome cuidado aí. Tome cuidado. Pessoal, Maurinho, um outro fator importante de 2018 para mim foi a decepção. Como um todo. Como assim? O 2018 foi um ano de decepção, a gente esperava algumas coisas. Não chora, tá? Que ia virar realidade e não virava. Como assim? Olha, a primeira coisa que nem foi nem tão surpresa assim. A TV analógica no Brasil ia deixar de existir há sete anos. Não. Mas esse era o ano e... Não. 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 Não foi o fim. Não, não foi esse ano. Não, não. Ainda tem municípios no Brasil que ainda rodam a TV analógica, cara. É muito triste. Esse programa do governo para distribuir... Codificador. Codificador. Codificador digital. E nada. E nada. Depois. Huawei vem para o Brasil entrar com tudo, com a positiva, não sei o que lá. O mercado vai aquecer, mais opções, tal, tal, tal. Foi negativo isso. E essa parada está sem explicação. Negativo. E o Huawei não vindo para o Brasil está sem explicação até agora. Nossa, velho. Backstage do mercado. Pessoal do mercado, fale para a gente, porque eu não tenho a menor ideia porque a Huawei não vai vir mais para o Brasil. Eu queria ver o... Acho que tem umas sugestões, né? Imagina que seja o contrário. Momento, economia, mas ficou muito mal explicado essa história, cara. Parece que o acordo... É porque a Positivo falou, meu, com todas as letras. Vamos licenciar eles aqui. Vamos ser dos representantes. Vamos fazer aí o rolê acontecer aqui no Brasil. Mas, não, nada aconteceu. Nada aconteceu. Tem também o caso do IGTV. Sim. Que ia substituir o YouTube, Maurício. É revolucionário. Fez todo mundo baixar o aplicativo. Você baixou o IGTV? Você baixei. Todo mundo baixou o IGTV. Fazer conteúdo para o IGTV. Eu fiz vídeo vertical, etc. E, cara... Nasceu e morreu, né? Nasceu e morreu em 2018. O negócio, não, assim, continua funcionando, mas ninguém... Mas o story é muito mais relevante do que o IGTV. Impressionante. Talvez você nem saiba o que o IGTV era a tentativa do Instagram de fazer uma solução de consumo de conteúdo vertical no seu celular. Não, e de consumo de conteúdo, assim, de grande, né? Não só stories de 30 segundos, mas vídeos longos no seu celular, na vertical. Tanto que eles convocaram os produtores de conteúdo a fazerem vídeos para o IGTV, mas parece que o negócio desandou, né? Desandou. Agora, a coisa que mais, assim, me deixou triste, Maurício. O quê? Me deixou triste. O quê? Foi o celular dobrável da Samsung. Celular dobrável. Vamos ver o celular dobrável. Falaram. Vamos ver o celular dobrável. Vamos ver o celular dobrável. Vamos ver o celular dobrável. Olha lá. Cadê o celular dobrável? Olha lá o celular dobrável. Eles apagam a luz e mostram. Não, eu vou mostrar o celular dobrável aqui para vocês. Volta a câmera aqui para mim. A gente já continuou discutindo isso. Ó, eu vou mostrar aqui. Eu estou com o celular dobrável, tá? Eu vou mostrar para vocês. Estão prontos para ver? Vamos lá. Vamos lá. O celular dobrável aqui, ó. Um, dois, três. Olha só o celular dobrável. Ô, dobrável. Celular dobrável, mas não. O negócio não é dobrável. Não funciona. Não funciona. É protótipo. Não, eu estou, tipo, cara, a galera estava esperando ver produto. Eu preferi que a Samsung não tivesse mostrado. É lógico. Mas eles queriam falar que fizeram primeiro. Então, cara, mas dá para ver. O produto ainda está muito grosso, cara. É, com certeza. É uma chaposta. É uma caixa de sapato. É, cara. Eles fizeram basicamente o que eu fiz aqui, ó. É que, obviamente, é uma tela mesmo, porque ele dobra no meio. Mas, assim, ele mostrou aberto uma vez. Aí, ó, presta atenção. Então, ele está mostrando a tela, legal, aí ele quebra a tela e não vai mais mostrar bem, fechado. É, isso aí. Aí mostra a tela, outra telinha ali. Ficou super estranho. Olha, tem os cinco dedos. Ficou super estranho. Eu acho que a Samsung podia ter esperado um pouquinho mais para mostrar um produto de verdade. E, cara, apagar a luz não ficou charmoso. Ficou tosco. É isso aí. É uma linha tênue. É. Tá? Eu adoro as soluções da Samsung. Sim, hein. Mas eu acho que na apresentação aí eles erraram. É. Deixaram... É. É muito teasing. É. Para nenhum movimento. É. Ficou triste, ficou triste. Mas sabe o que é triste também, Tato? O momento triste do... Momento triste, porque em 2018 nós tivemos muitas perdas. Muitas perdas geeks em 2018. Algumas digitais e outras... Pessoas. Pessoas. Que nós perdemos esse ano. Por exemplo, em 2018 nós tivemos a morte do encurtador do Google. Eu amo o encurtador do Google. Dez anos de vida. Ele ainda está funcionando para quem ainda está lá, mas agora em março ele vai deixar A morte foi anunciada. Os links param de funcionar em março de 2019, se não me engano. É triste. Cara, é muito, muito, muito triste mesmo. Assim como, falando de serviço do Google, que chama muita atenção, nós também temos O Google Plus, que foi anunciado a sua morte também. Em 2019. Desligaram o tomado, o negócio. É, foda porque nós temos mais de um milhão de inscritos na nossa página do Google Plus. Eles podiam pelo menos somar com a do Google, né? Do YouTube. Do YouTube. Ah, não. Ia ser bonito. Tudo bem. Vamos continuar crescendo o canal, assim, o nosso suor sangue lá. É, rapaz, olha aí o Google Plus. Perdemos pessoas fantásticas em 2018. Nós perdemos Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft. Um dos homens que transformou a computação pessoal, né? E como ela é hoje, né? Sim, né? E como ela existe hoje. Nós temos hoje notebooks, smartphones, graças a trabalho. Trabalho feito como o Paul Allen fez. Toda essa geração, cara, fez toda a diferença, né? Sim. O Oz, o Paul Allen, o Steve Jobs, o próprio Bill Gates. Eu tô engaguejando aqui, o marido tá rindo na minha cara. É que eu ia falar Steve Ballmer, mas eu não queria falar o nome dele. Porque o Steve Ballmer não fez nada. Agora, brincadeiras à parte, o Steve Jobs. O Steve Jobs. O Paul Allen, que era um dos fundadores da Microsoft, que foi uma grande perda. Stan Lee. Perdemos Stan Lee. O gênio dos quadrinhos. O cara que criou, meu, todo esse universo de quadrinhos que você gosta, se ama. Esse universo geek. Os principais personagens passaram pela mão de Stan Lee. E, meu, é um cara sensacional e que, infelizmente, teve que nos deixar, né? A gente ainda vai ver ele no cinema aí, nesses próximos filmes da Marvel. Sim. Que ele vai fazer uma aparição ou outra. Teremos homenagens, com certeza, nos próximos Vingadores. Ele apareceu também no filme do Venom, que saiu recentemente. Então, assim, obviamente não faltam homenagens para Stan Lee. Também perdemos, em 2018, uma das figuras principais da ciência, uma das figuras mais marcantes para a ciência. Stephen Hawking, com 76 anos, cara. Cara, muito triste. Um dos gênios da humanidade. Um dos caras que criaram várias teorias que direcionam os cientistas até hoje. E, infelizmente, nós tivemos que lidar com essa perda agora, em 2018. É o tipo de coisa que não tem como fugir. Invarivelmente, as pessoas vão nascer, vão morrer. E a gente vai se surpreender sempre, porque sempre são pessoas queridas, amadas, e que fazem toda a diferença no universo geek. Então, nossa pequena homenagem a Paul Allen, Stan Lee, Stephen Hawking. E, obviamente, o Google Plus e o encurtador do Google, que não são pessoas mais... Mas que vão fazer sua falta. Menos o Google Plus, o Google vai fazer falta. O encurtador vai. Eu admiro que eu vou sentir falta do encurtador do Google. Mas o Google Plus não vai, não. Isso aí. Não vai, não. É isso aí. Existem algumas coisas que aconteceram em 2018 que nos surpreenderam. Surpreenderam. A gente não esperava que fosse acontecer em 2018, mas aconteceu. E quero começar falando do Google Assistant fazendo ligação e conversando de forma natural. O Google Duplex apresentado no Google I.O. foi de ficar maluco. Sim. Assim, eu não engoli isso ainda. Mano, ele marcando, pedindo informação, marcando reserva de mesa. Marcando corte de cabelo, fazendo titubeadas para conseguir parecer ser mais humano. O negócio é impressionante. Cara, outra coisa que deixou a gente embasbacado em 2018. O Mark Zuckerberg depondo no Congresso americano, depondo no Parlamento Europeu. Sendo pressionado de tudo quanto é lado, velho. É não, bicho, velho. Você vê o olhar de desespero dele, né? Ele perdido. Ele não sabendo o que fazer. Tomando pressão por todos os lados. Por quê, mano? O Facebook cagou no rolê em 2018. Mas pressionaram um tanto. Ele saiu até que bem, cara. Sim, do quanto pressionaram ele, velho. Assim, eu vou até pular um pouquinho aqui numa coisa na pauta para fazer um comparativo. Sim. Mas nós temos, por exemplo, o caso do Elon Musk. Começou em 2018 como um gênio. O cara que ia mudar o transporte, a energia, ia mudar o mundo. E aí, cara, ele começou a pirar. Virar o cabeção. Virar o cabeção. Apareceu fumando maconha num programa, começou a se queimar com a galera conservadora. E aí, de repente, cara, foi... Tiveram que tirar ele do conselho das empresas. Porque ele parecia um cara... Como é que eu posso dizer? Ele não era maluco. Ele era exótico. Exótico. Ele era um cara exótico que... Eles venderam... Eles venderam lança-chamas pela Boring Company. É, tequila. Mas aí, quando rolou aquele problema dos caras lá na... Qual foi o país que deu... Que ele foi solucionar... Na Tailândia. Na Tailândia. Ele foi se oferecer. E aí, de repente, ele estava começando a xingar as pessoas de pedófilos, sei lá, no Twitter. Não. Para ofender as pessoas. Assim, meu Deus, Elon Musk. Quem é você, cara? O que está rolando? Virou um problema de relações públicas para SpaceX, para todas as companhias, que ele teve que ser tirado da presidência da Tesla, cara. Ele teve que abrir mão e é isso aí, cara. Mas o negócio é complicado demais, cara. Cara, é assim... Eu não consigo entender. Como Elon Musk, em janeiro, era um cara admirável. Tipo, se você lançasse um livro, seja como Elon Musk, em janeiro, significa uma coisa. Você lançou ele em dezembro? É, é outra. Se você comprou ele em janeiro e está lendo agora, e alguém te veia se lendo isso no ônibus... Nossa, já era. Se queimou, cara. Não, é muito louco. Porque, mano, é o cara que mandou um carro da Tesla para... Genial, isso. Isso é muito da hora. Mas ia mandar para a Marte, né? É, não. Já ultrapassou a Marte. Mas agora ultrapassou. E está... É isso aí. Tem um Tesla, que é o Tesla do próprio Elon Musk... É isso aí. Poluindo o universo. Tem espaço suficiente. Tem espaço suficiente, mano. Don't panic. Então foi uma das ações mais geniais do marketing desse ano, cara. Tanto para a SpaceX, quanto para a própria Tesla. Chamou atenção de... É essa parada, cara. Essa dualidade do Elon Musk que não faz sentido. Parece que o Elon Musk morreu no acidente e trocaram por um outro cara que é sósia. Sim. Será que ele é um alienígena? Será? Eu aceitaria. Eu aceitaria isso. Mas para mim, a coisa que a gente não esperava, velho, que foi a coisa mais agressiva de 2018, foi o horário de verão brasileiro. Verão brasileiro. Cara, o que foi o horário de verão brasileiro? Velho, ele pegou todo mundo de surpresa cinco vezes. Vai ser neném? Não vai ser neném? Agora não vai ter neném. Vai ser o que quer. Mudou o horário de verão. 45 milhões de vezes. Todo mundo sendo acordado dias errados, uma hora antes, todo dia. Mano, o negócio foi... Nunca... Sério, quando teve a virada do milênio, não teve o bug do milênio. O bug do milênio. Foi superado. Agora, o horário de verão brasileiro, ninguém consegue resolver. O horário de verão brasileiro em 2018 foi o bug do milênio que demorou só 18 anos. É, isso aí. E foi impressionante, cara. Eu tenho smartphone que mudou de horário sozinho duas vezes. Sim, tem smartphone que não conseguiu voltar para o horário até hoje. Cara, que a mensagem do WhatsApp está num horário. Ah, é, não. Cada aplicativo está num fuso horário diferente. O que foi? E foi uma pataquada. Sim. Governo muda o horário, não muda o horário. Quanta coisa para mudar. E vai mudar o horário, sabe? É. 15 vezes. E vai ser numa data, não vai ser na outra. Essa foi a maior palhaçada. A maior palhaçada que eu vi, senhor. É... Outra foi a maior palhaçada. Não, não foi. Mas teve boas palhaçadas, mas essa foi uma boa. Uma boa. Mas tem coisas que nós esperávamos, né? A gente foi surpreendido, né? Por essas outras coisas que a gente acabou de dizer. Mas tinha coisas que nós já estávamos esperando acontecer em 2018. E, felizmente, aconteceram. Como, por exemplo, a Apple foi a primeira empresa a atingir o valor de um trilhão. Um trilhão de dólares, cara. Mano, é muito dinheiro. Um trilhão de dólares foi a primeira empresa no mundo a atingir este valor. Cara, assim... É impressionante o tamanho que a Apple está. Hoje nós temos outras empresas que já estão colando aí nessa rabeta. Sim. E espera-se que a Amazon também atingisse esse valor. Exatamente. Microsoft também vai chegar no seu momento. E é isso aí. Até mesmo hoje parece que já não vale mais um trilhão, né? Ela está oscilando aí porque tem as variações de valor de ações e tudo mais. Mas foi a primeira a conseguir atingir esse valor. Um outro ponto que também marcou 2018 foram as fake news. Nossa, fake news, cara. Infelizmente, foi o ano de fake news. E, meu, isso impactou demais a sociedade. O Brasil, principalmente, nas eleições de 2018, cara. A gente viu isso repercutindo lá fora também, Estados Unidos e etc. Mas no Brasil foi extremamente forte. Não importa politicamente como você se enxerga, de que lado você se enxerga, você, com certeza, foi impactado com alguma fake news. Com alguma coisa que não fazia o menor sentido. E a gente pôde sentir na pele e ver como isso influencia a vida das pessoas. É, cara, o poder das fake news foi uma coisa, assim, absurda em 2018. Eu diria que 2018 foi, cara, o ano da fake news. O ano do Nod da fake news. É isso aí. E para atualizar você sobre as principais senhas, as piores senhas de 2018. Isso é um item que tem que ter, Sr. Maurício, todos os retros tem que ter. Vamos lá. A pior senha. Vamos falar as 25 piores. A 25ª colocação é QWERTY123. A 24ª é PASSWORD1. Vai de baixo para cima. É isso aí. A 23ª é Donald. É isso aí. Donald. Ok. A 22ª é AA123456. A 21ª é Charlie. A 20ª é exclamação, alfa, que é o 123456. Quando o cara segura o shift e ele vai do 1 até o 8. É isso aí. 19 é 654321. 18 é Monkey. A 17ª é 123123. A 16ª é FOOTBALL, né? FOOTBALL em inglês. A 15ª é APC123. A 14ª é 66666666. Se você colocar 77777777, já não está na lista de piores de 25 senhas. A 13ª é WELCOME. A 12ª é ADMIN. É o cara que não mudou a senha. É, oculta a gente não... Do roteador, por exemplo. A 11ª é Princess. A 10ª é I LOVE YOU. A 9ª é QWERTY. QWERTY, que são os... Basicamente, você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 primeiros dígitos do teclado. Do teclado, cara. A 8ª é Sunshine. A 7ª é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 6ª é 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muito bom. Nossa, cara. A 5ª é 1, 2, 3, 4, 5. A 4ª é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 3ª é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 2ª é PASSWORD. É senha. Diga sua senha. Senha. E a pior de todas as senhas de 2018, que continua sendo a pior senha desde 2017, ela não mudou em relação a 2017, de posição, de acordo com o Tecnoblog, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Triste. Isso é triste. Mas, Tato, já que isso daqui é o update, Tato, significa que não pode só ter retrospectiva do universo geek, do universo de tecnologia. Temos que também fazer a nossa pequena retrospectiva da notícia bizarra. Tô até engasgado. Olha, eu vou tomar uma água. Como um clássico aqui do update, toda semana nós falamos sobre uma notícia bizarra, e aqui vamos fazer a retrospectiva das três melhores notícias pirrasas de 2018. Olha lá. Título Cidade norueguesa não permite que seus moradores morram em seu território. Mano, isso é muito bom. É proibido morrer na cidade. Cara, isso é muito bom, por quê? É uma cidade que ela é isolada, né? Ela fica numa ilha que faz parte do território da Noruega, mas que as pessoas não podem nem nascer e nem morrer nesse local. É complicado, existem vários fatores, mas acho que o frio contribui muito com isso. E a estrutura que eles têm pra fazer o atendimento. Então, quando eles sabem que a pessoa está para falecer ou pra nascer ou num estado muito grave, eles mandam essa pessoa para o continente pra que ela tenha o atendimento e vá... Faz muito sentido. Falecer porque eles não vão ter estrutura, por exemplo, pra enterrar essa pessoa nesse local. Então, ela não pode morrer na sua cidade. Exatamente. Que não é nem a sua cidade de Natal, porque ela também não nasceu lá, né? É, não. Mas não pode morrer nessa cidade. Segunda notícia bizarra da semana... É. Segunda notícia... Não, é a segunda. A segunda. A segunda da nossa retrospectiva de melhores notícias bizarras da semana é... Depois de dois anos, chinesa descobre que seu pet não era um cachorro, era um urso. Mano, mano, uma chinesa. Ela pegou um pequeno ursinho, urso negro asiático, pra criar achando que ele era um filhote de mastim siberiano. E aí o urso começou, o cachorro, entre aspas, começou a crescer, 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 perdeu proporção, e aí quando foram perceber, tiveram que chamar, né, ali a prefeitura pra fazer o resgate, e viram que, na verdade, aquele cachorro era um urso. Ele já estava medindo 71 centímetros e pesava 82 quilos. Caramba, cara, que mó... Que cachorro, velho. Se ela esperasse mais um ano, ela ia ter um cachorro de 3 metros. Mano. Olha só o cachorrinho dela. Ai, que beleza, cachorrinho. Vai buscar o graveto. É, vai buscar o graveto. Ele volta com mel, né? Com o braço da mão. Se você joga um graveto, ela volta com o braço. Que absurdo. Mas pra mim, Maurinho, eu vou dizer que essa é, na minha opinião, a melhor notícia bizarra que a gente deu em 2001. Na Austrália... Pode colocar a imagem? Um porco tomou 18 latas de cerveja, ficou bêbado, brigou com uma vaca. Mano, isso é genial, genial, genial. Um grupo de amigos estavam acampando e depois de uma festa à noite, eles deixaram, né, suas bebidas do lado de fora da barraca. E aí um porco selvagem foi lá mexer, né, achando que era comida e acabou tomando 18 latas de cerveja. 18 latas de cerveja. E aí ele ficou bêbado e aí começou a vagar pelo espaço e aí comou treta com uma vaca. Mano, imagina a situação de um porco selvagem tratando com uma vaca. Você que tá assistindo esse... Na beira do reveilão. Na beira do reveilão. Tá assistindo esse update. Fica a dica. Tá bom? Fica a dica pra você. Genial, genial. Senhor Maurício, esse foi, acho que, o maior update da história. Sim, essa foi a retrospectiva de 2018. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam junto conosco em 2019 e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele comentário, aquele joinha, compartilhar com todos os seus amigos porque em 2019 vai ter update. Sim, senhora. Exatamente, se você não ganhou 50 reais do que rolou durante esse episódio, fica ligado no episódio da semana que vem que tem mais cinquentinha pra bom princípio. É isso aí, Cavalaria Raul. Raul, tchau.